Boa noite a todos, com alegria que retornamos ao Centro Espírita União e principalmente no mês de outubro, porque não nos recordamos dos tempos que o Chico comparecia aqui no início do mês de outubro, né? E concedia autógrafos, conversava, fazia alguns comentários, às vezes algumas entrevistas, né? Junto com o Francisco Galo, do Prolossi, né? E outros que estavam sempre aqui acompanhando, juntamente, que é o campeão dele aqui em São Paulo. Bom, o tema que nós vamos abordar hoje, ele nos parece bastante interessante considerando o contexto que nós estamos vivendo. Quando nós olhamos, por exemplo, o Evangelho de João, que é aquele apóstolo que se dedicou nos seus registros com alguns comentários relacionados com a vida dos exemplos de Jesus, mas numa ótica mais espiritual. No capítulo 14, ele anota que naqueles últimos dias de Jesus entre nós, ele dialogava com os seus discípulos, os seus seguidores, já em Jerusalém, preparando-os que ele partiria. Então, ele disse que ele iria, mas que ele saberia o caminho que eles deveriam seguir. A essa altura, Tomé perguntou, mas mestre, que caminho é esse que nós não conhecemos? E Jesus respondeu, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém chegará ao Pai senão por mim. Então, essas anotações de João, elas são muito sugestivas para nós pensarmos numa visão espírita do significado do caminho e da verdade da vida. Quando Jesus se refere ao caminho, nós não podemos deixar de considerar que após a sua crucificação, os seus seguidores eram chamados homens do caminho. Inclusive, Pedro, João e Tiago fundaram nos arredores da cidade de Jerusalém, um local, um posto de atendimento que recebeu o nome de Casa do Caminho. A palavra caminho, naquele contexto, não tinha nada a ver com vias. Não eram homens que estavam caminhando e atendendo pessoas, homens que estavam a margem do caminho, nada disso. Já tinham significado de que o caminho era referente a um roteiro. Era, na verdade, uma orientação para um novo caminho de vida. Era essa a essência da mensagem que Jesus deixou muito claro e que depois os seus seguidores, adotando seus ensinos, eles também concretizaram no atendimento das pessoas que os procuravam, que não contavam mais com a presença de Jesus e que tinham consolo, tinham todo tipo de acolhimento e atendimento de suas necessidades. ou seja, eles estavam dando exemplos com base naquilo que eles haviam aprendido em Jesus. Então, esse caminho significava, em realidade, o respeito ao próximo, ao mesmo tempo que demonstrando fraternidade, solidariedade, apoio àquela comunidade que procuravam aqueles que representavam o pensamento de Jesus. O caminho, portanto, ele tem esse significado para nós. E é interessante que nós vamos encontrando, ao longo de textos ainda do Novo Testamento, como, por exemplo, Paulo de Tarso, quando ele registra aos filipenses, filipenses, prosseguo para o alvo. Então, ele está prosseguindo, está caminhando, né? Para onde? Para o alvo. Que alvo é esse? A busca da compreensão sobre a lei divina, que era, na verdade, uma das tônicas de todas as falas e dos textos, né? Que ele nos levou. Então, Paulo estava dizendo que ele pretendia continuar caminhando, buscando uma maior compreensão sobre a lei divina. Nessas circunstâncias, é que nós passamos a verificar, então, que Jesus, ele foi o intérprete, ou o intermediário para nós, para ampliar aqueles conceitos extremamente sintéticos dos chamados Dez Mandamentos. E é isso que ele o fez, não é? Em todas as suas pregações, notadamente com o Sermão da Montanha. O Sermão da Montanha é uma proclamação, não para a época, mas com um sentido amplo, irrestrito, abrangente, para chegar à civilização de uma forma geral. Porque Jesus estava trazendo o quê? Uma nova proposta para a nova civilização. Uma civilização que deveria aprender a respeitar ao próximo como a si mesmo. Com condição básica e indispensável para se amar a Deus. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Só que é uma verdade. Muitos que se proclamam tenentes a Deus ou seguidores de Deus, se não respeitarem o próximo, não estão demonstrando nenhuma devoção e respeito a Deus. Então, começa realmente o entendimento sobre a divindade e o significado dessa paternidade divina quando se há o respeito e o incentivo a uma prática difícil que é do amor ao próximo. Então, essa foi a tônica da mensagem de Jesus. Então, ele trouxe efetivamente um novo caminho para todos nós. E esse caminho, ele dá prosseguimento. Eu sou o caminho. A verdade é uma palavra complexa quando nós não estamos fanatizados por alguma ideia. Porque toda pessoa que está muito envolvida e fanatizada por alguma coisa se junta e é detentor da verdade. Alguns são até professores de Deus, vamos dizer, no português, claro. Mas, na realidade, nós sempre dispomos de pequenas parcelas da verdade. Em pequenas, que nós vamos, na verdade, afilatando esse conhecimento ao longo de séculos e séculos, ao longo das várias jornadas reencarnatórias nossas. Ninguém tem um conhecimento pleno da verdade senão um Espírito puro e perfeito. E segundo o livro dos Espíritos, o único Espírito puro e perfeito que habitou a Terra se chama Jesus. Então, todos nós, encarnados e desencarnados, conhecidos ou desconhecidos, valorizados ou não, aqui dentro do nosso planeta, nós estamos buscando parcelas de conhecimento ampliados sobre a natureza, sobre o universo, sobre o significado de todos nós inseridos nesse planeta. Então, vejam, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, disse Jesus. O conhecereis a verdade e ela vos libertará tem a ver com a busca de um conhecimento que não está relacionado único e exclusivamente com as maquinações, os interesses, os objetivos imediatos no cenário do mundo físico. Conhecereis a verdade e ela vos libertará, ela amplia, essa ideia amplia a nossa perspectiva, porque, para que nós estejamos libertos efetivamente, que verdade é essa que nos vai trazer liberdade, tranquilidade de conhecimento? Só em Gareitó, como não. Não posso dizer com a maior tranquilidade, porque toda a minha vida foi nesse meio. É o local que há a maior disputa de poder e de controle pelo conhecimento. não é essa a verdade que Jesus se refere. A verdade quer dizer que ela é uma outra. É uma verdade que não está adestrita às lutas, às conquistas, às disputas do mundo terreno, mas que está vinculada a uma compreensão mais ampla sobre o ser, o seu destino e o contexto nosso dentro de um conhecimento que vai se ampliando sobre a sua lei e o próprio universo. É isso que o Espiritismo nos faz. Então, o Espiritismo vem nos trazer informações interessantíssimas, trazidas pela espiritualidade desde a época de Kardec, com várias mensagens que ele analisou, que ele compilou, que ele conferiu a coerência entre elas e lançou os livros a partir do livro dos Espíritos. Então, esse conhecimento mais amplo tem a ver com a verdade de ordem espiritual também. Então, conhecereis a verdade e ela nos libertará é o tipo de conhecimento que vai nos trazer mais segurança nas desincumbências dos nossos compromissos aqui como seres encarnados. Então, mesmo que as atribulações sejam grandes, as incertezas e as dúvidas, nós, à medida que temos a certeza que nós somos Espíritos imortais e que nós estamos transitoriamente manipulando o corpo carnal, mas nós somos Espíritos, é que nos vai trazer realmente uma nova visão sobre o próprio mundo e uma nova compreensão sobre todas essas dificuldades que nós passamos. Nós lembramos, inclusive, a propósito de Paulo de Taixas, quando ele escreveu que nós podemos estar atribulados, nós não podemos estar desanimados, podemos estar presos a uma série de circunstâncias, mas nós temos que buscar essa visão e esse conhecimento que nos dê segurança frente aos impasses e as dificuldades que nós temos. Então, o conhecimento da verdade, ele vai trazendo paulatinamente a nós formas de visão ampla de uma percepção de ordem espiritual e que nos dão mais segurança. E essa palavra, ela é tão complexa que não adianta explicar muito. Vejo, por exemplo, a reação de Jesus frente ao governador romano, Pôncio Pilatos foi colocado ali, que não era a função dele, mas dentro das manipulações do cinétrico para que tivesse ali uma posição, um envolvimento da representatividade romana. E Pôncio perguntou a Jesus o que era verdade. Jesus não respondeu. porque não haveria condição nem dele explicar e muito menos do outro compreender. Da mesma forma que hoje, uma pergunta dessa queima-roupa para muitas pessoas, a resposta, às vezes não traz uma compreensão, um entendimento acertável, a não ser as pessoas que estão vinculadas a todas aquelas manipulações de radicalismos. Então, a forma ponderada de nós entendermos a verdade é a gradatividade do conhecimento e da vivência que nós vamos aquilatando passo a passo ao longo das várias vidas. Mas disse Jesus, eu sou o caminho, a verdade, a vida. A vida é outra palavra complexa. Porque muitas vezes confunde-se a vida simplesmente com a nossa forma de existir. Mas a vida não é só isso. A vida tem outros sentidos. Tem outras conotações mais amplas. E Jesus deu a entender isso. Quando ele diz, e já é registrado também para o João, no capítulo 10, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. O que Jesus quis dizer com essa palavra vida em abundância? Será que é aquela vida que muitas pessoas percebem o valor nos últimos instantes de momentos de momentos terminais da sua existência física? Há, inclusive, registros históricos, que alguns queriam trocar o reino pela continuidade da vida. Será que é isso? Será que é aquele sentido de vida que muitos ainda adotam no seu dia a dia, dentro do mundo materialista e consumista, como é a característica espiritual do nosso mundo, que querem viver a vida alocadamente, como se a vida fosse terminar no dia seguinte? Ela pode não terminar no dia seguinte, mas ela fica comprometida por todos os exageros e todos os comprometimentos que são feitos no desrespeito à própria vida e às condições orgânicas, psíquicas e espirituais. A vida a que Jesus se refere é a vida imortal. E essa é a mensagem básica de todos os seus ensinos. É por isso que a Nancadeque, na apresentação do livro Evangelho segundo o Espiritismo, deixou claro que o objetivo do livro seria tratar o ensino moral de Jesus e que esse ensino moral com as informações trazidas com base no livro dos Espíritos é que um garantir que nós entendêssemos palavras até então ininteligíveis dos textos bíblicos. Mais ainda, seria a chave que poderia nos decifrar esse enigma de trazer todos respostas para a melhor compreensão dos ensinos de Jesus. Então, a imortalidade da alma, a certeza da imortalidade da alma está na base dessa vida a que Jesus se referiu. E é nessas condições que nós passamos dentro da literatura espírita desde Allan Kardec a entendermos o valor da vida física, da vida corpórea. Porque, vejam, muita gente usa a intensa e falsa modéstia dizendo a vida do corpo de nada vale importante ao Espírito. Não é verdade, não. O Espírito não progride sem a base material dele. É um instrumento de condição básica e indispensável para os testes, os exercícios que podem realmente garantir educação espiritual, progresso espiritual. É através do mecanismo da reencarnação. É por isso que Paulo de Tarso já escrevia aos coríntios glorificar o seu corpo. Vejam bem, ele está se referindo ao corpo, mas se referindo também ao Espírito. E André Luiz escreveu que o corpo é o primeiro e o maior empréstimo que nós recebemos de Deus. Então, nós temos como seres encarnados, manipulando esse instrumental físico compromissos de manutenção da vida corpórica. É isso que é importante para nós. No livro dos Espíritos, Allan Kardec conseguiu reunir algumas informações espirituais falando de que o nosso primeiro compromisso e o maior respeito que nós temos é o de viver e de respeitar a vida física e mais ainda valorizando-a da concepção até o momento da morte. Ficando claro, da morte natural. então, nada que possa abreviar a vida física é realmente adequado ao conhecimento, à compreensão do ser espiritual que necessita dessa organização para o aproveitamento educativo do nosso espírito. essa visão que é trazida desde o livro dos Espíritos ela é trabalhada de uma forma detalhada por André Luiz na série de livros que são conhecidos como a vida no mundo espiritual começando pelo livro Nosso Lar publicado em 1944 e muitos outros mostrando a inter-relação que há entre a dimensão corpórea ou espiritual e a dimensão corpórea mostrando o que acontece ao espírito que abrevia a vida ou que não valoriza a vida física como ele se sente no mundo espiritual o próprio André Luiz fez um depoimento marcante após a sua desencarnação e durante os oito anos de complexa vivência no mundo espiritual até que ele tivesse condições de um melhor entendimento e um apoio espiritual para que ele entendesse essas relações entre o mundo espiritual e o mundo corpóreo mas em outros livros ele faz considerações interessantes Missionários da Luz fala por exemplo sobre o planejamento da reencarnação ou seja esse livro está mostrando uma região uma área dessa colônia espiritual que ele intitula no nosso lar especializada na preparação de vetornos da vida física então os chamados planejamentos reencarnatórios e lá ele mostra todas as condições de reencarnações que são preparadas porque algumas não são algumas funcionam no sistema compulsório do bate e volta sem consciência do próprio espírito reencarnante mas ele mostra alguns casos por exemplo do Silvério o caso de Segismundo que estavam sendo preparados e a espiritualidade estava olhando o passado espiritual deles porque eles já tinham algum mérito então eles estavam olhando como foi a vida no passado e como que eles deveriam retornar ao cenário físico em que condições que poderia ser mais útil mais adequado para o processo educativo e é interessante que veja ele mostra por exemplo o caso de Sigismundo em que ele teria um corpo ou os espíritos iriam atuar em seguida a concepção eles iriam atuar manipulando as condições genéticas oriundas das famílias do pai e da mãe para que aquele corpo tivesse algumas condições mas essas condições eram influenciadas também pelo próprio espírito reencarnante através do seu perispírito ou seja daquele recabouço que magneticamente influencia então o mentor espiritual disse a André Luiz estava funcionando ali como um repórter disse ele o seguinte que ele aquela entidade reencarnaria mas que teria no seu organismo um pequeno problema na enervação do coração e que esse essa alteração como ele diz no tubo circulatório a expressão que ele usa demandaria cuidados mas ele poderia suplantar tudo isso aí André Luiz pergunta o seguinte mas quer dizer que ele vai voltar aqui precocemente e que o orientador diz ai dele se voltar aqui antes dos 70 anos esse problema esse problema da enervação da duração na época foi psicografado no livro era um problema sério complexo hoje não vou dizer que seja de fácil resolução mas é de acessível grande parcela da população e com muito sucesso mas depende da pessoa por que que depende da pessoa quem nasce com algum probleminha congênito no coração esse probleminha vai aparecer vai dar sinais e vai dar sintomas e as vezes na juventude geralmente na juventude já começa a aparecer alguma coisa e ai é que acontece aqueles casos que a gente escuta falar o jogador teve morte súbita né fazendo algum esforço alguma coisa com morte súbita veja o médico orienta então a pessoa busca o recurso médico o que ele vai dizer você tem que tomar tal medicamento quais atividades físicas que você vai poder executar qual a dieta que você vai adotar então ele dá uma orientação e as vezes a necessidade de algum procedimento mesmo médico agora vai depender da pessoa a disciplina dela em adotar aquelas orientações se ela adotar essas orientações ela passa dos 70 anos e nem morre disso entendeu então é o que é uma decisão da pessoa é o uso do livre-arbítrio então isso é que é importante a gente saber que no respeito ao nosso corpo as nossas condições de vitalidade orgânica depende da nossa disciplina depende do nosso objetivo de vida e da nossa compreensão geral do sentido espiritual da vida é essa que é a questão de extrema importância então o livro dos espíritos ele vai mostrando desde a concepção até a morte natural a morte natural significa morte por esgotamento de todas as condições sem que ela seja abreviada como é possível até legalmente em alguns países mas por que isso não deve ser adotado porque às vezes o espírito precisa daquela fase de estar acamado de estar às vezes sendo tratado de várias maneiras e a família também precisa de viver aquela situação do que uma interrupção brusca abrupta que pode não ser adequada para o espírito desencarnante e nem ter cumprido a tarefa real do doente na sua relação com seus familiares mas também os espíritos nos falam claramente do respeito à vida do próximo que é o grande problema do nosso mundo inclusive do Brasil infelizmente em alguns registros um dos países mais violentos do mundo vejam é importante a gente saber o que nós não temos o direito de tirar a vida de ninguém em nenhuma circunstância nem ilegítima defesa a legítima defesa é um recurso humano do direito humano mas aos olhos da espiritualidade nós não podemos dizer a mesma coisa cada caso é um caso cada situação é uma situação mas não tem a mesma conotação a mesma interpretação do direito humano aqui não a visão do direito divino e é nessas circunstâncias que nós temos então que aprender que a prudência o cuidado a disciplina não extravasando reações pensamentos xingamentos às vezes coisas tolas de um probleminha de trânsito até pode gerar uma situação extremamente complexa mas também os espíritos nos falam do valor da vida desde a concepção porque está no livro dos espíritos mas até a lista detalhe é isso e não só no livro missionário dos alunos como também no livro mundo maior mostrando que um espírito ele inicia o seu processo de ligação espiritual desde a concepção cada caso é um caso de intensidade diferente mas já se inicia ou seja quando existe a interrupção provocada de uma gestação você está expulsando um espírito reencarnante o livro mundo maior mostra as consequências para o espírito que é expulso e as relações que pode ter desse espírito com aqueles que foram responsáveis pelo ato então vejam essa é uma situação muito importante e é um dos temas que vira e mexe e vem à tona em nosso país é interessante que no período que nós estivemos ligado à direção da FEB em Brasília esse assunto veio à tona de várias formas e com muita intensidade mas na época foi possível reunir-se a representação da própria FEB como da Associação Médio Espírita do Brasil como a Associação dos Magistrados Espíritas do Brasil fornecendo e preparando três textos com nuances diferentes de acordo com a área da especialidade e que foi entregue pessoalmente aos parlamentares as lideranças parlamentares aos membros do SDF do STJ e do Executivo graças a isso e a presença de agremiações não apenas espíritas que defendiam a vida é que foi possível em comissões lá dentro do Congresso a pressão ali da presença evitar que fosse aprovar a liberação do aborto dentro da comissão por isso nem chegou a ir a plenar ou seja muitas vezes há interesses de várias formas e a gente sabe isso é claro basicamente que é um interesse comercial industrial empresarial de grande financiamento de órgão internacional essa é a questão e não resolve o problema tanto que nós conhecemos países que liberaram o aborto e que o problema continuou e que alguns estão pensando até em rever a liberação do aborto hoje em dia há uma campanha iniciante chamada os espíritas pelas duas vidas que não é só a vida do conceito é a vida da gestante porque a vida da gestante infelizmente não é muito bem compreendida ainda em nosso país todo o apoio que uma gestante deve receber desde a orientação do esclarecimento educativo preventivo até o apoio materno infantil então as duas vidas que precisa de apoio não é só a do conceito mas da gestante também e isso é extremamente necessário em nossos dias haja vista que está em tramitação mais uma vez no STF a proposta de descriminalização do aborto e liberando o similio para a memória até 12 semanas se vocês virem uma criança com o conceito de 12 semanas vocês vão entender que está formado então vejam é muito importante a gente ter essa visão de ordem espiritual e hoje há campanhas inclusive mostrando que na defesa do meio ambiente na defesa da ecologia há campanhas de proteção da proliferação de tartaruguinhas nas praias de vários animais e de repente está se pretendendo matar conceitos humanos então é uma incoerência quer dizer tem alguma coisa que não está funcionando bem mas vamos imaginar que venha a se tornar lei em nosso país caso isso aconteça não vai deixar de existir o compromisso daqueles que tem a visão espiritual o compromisso educativo de informação de profilaxia evitando gestações não apropriadas e evitando sem dúvida nenhuma o aborto então as campanhas vão continuar da mesma maneira no sentido do esclarecimento ou seja tudo isso é respeito à vida mas há muitas outras situações que nós temos encontrado no mundo e no Brasil recentemente a mídia explorou bastante a questão dos transplantes por ocasião do primeiro transplante cardíaco feito pelo doutor Parna na África do Sul e um ano depois aqui em São Paulo pelo doutor Zerbini essa questão foi levada ao Chico Javier e há uma mensagem psicografada pelo Chico do ano de 1968 assinada pelo espírito doutor Bizeira de Menezes mas ele também respondeu esse assunto nos famosos pinga-fogos ou seja aquelas entrevistas ao vivo que foram feitas pela antiga TV Tupi de São Paulo mas essa mensagem é muito interessante porque Bizeira de Menezes não fala taxativamente isso ou aquilo mas ele mostra todo o contexto e dá um encaminhamento para começo a mensagem que se chama Transplante ele coloca como epígrafe como citação o diálogo de Jesus com Zaqueu ora o que tem a ter Zaqueu com isso nós vamos agora raciocinar Jesus estava vindo de Jericó e viu um homem baixinho e gordo que subiu a uma árvore no Cicômio para ver o Cristo e que disse Jesus desce porque ele ia se hospedar na casa dele causou um mal estar muito grande porque Zaqueu era publicano publicano era um coletor de impostos que até hoje tem muita gente que eu geriza de quem representa impostos então Jesus foi se hospedar na casa dele o que seria uma afronta naquela época e o que fez Zaqueu disse a Jesus eu me comprometo a doar metade dos meus bens e de forma quadruplicada se eu fiz mal a alguém então o que tem a ver isso com transplante vamos entender Beseira diz assim nós somos os aqueus da vida isso escreveu Beseira de Menezes falando do compromisso que nós temos com a vida com o corpo dos bens que nós aqui lá damos com a vida física e mais ele dizendo que é o momento que pode acontecer de se distribuir bênçãos o que ele está dizendo está dizendo o seguinte eu vou doar metade dos meus bens então alguém está doando o seu corpo algum dos seus órgãos entendeu está doando para alguém e se eu fiz o mal a alguém eu quadruplico isso não sei se vocês sabem que um corpo são as vezes ele pode retirar os médicos podem retirar mais de 20 partes ou 20 peças e beneficiar mais de 20 pessoas entendeu então aí nós vamos entender porque Beseira de Menezes fez essa comparação do diálogo de Jesus com Zaqueu então ele está dizendo que em algumas circunstâncias pode ser que aquele que está no processo de morte cerebral ou de desencarnação ele está dando aquilo que ele tirou de alguém entenderam o assassino essa ideia e eu me lembro aqui de um caso muito simples do Chico que alguém chegou para ele uma vez apavorado que está registrado em um desses livros de imprevisto não é invenção de nossos dias não porque tem muita gente botando coisa na boca do Chico hoje como diz a dona Nena não alguém apavorado o Chico assaltaram o escritório levaram toda a documentação e o Chico olhando aquilo falou assim é você devolveu você devolveu então vejam bem há muitas circunstâncias num processo de vida continuada pelo conhecimento das várias existências das reencarnações que nós temos em primeiro lugar o maior compromisso é de valorizar as condições da nossa vida orgânica é o primeiro que é o maior empréstimo que nós recebemos de Deus mas há situações em que a gente pode colaborar com esclarecimento com orientação com apoio aquele que passa por circunstâncias difíceis haja vista por exemplo nós estamos vendo agora há pouco aqui lembrando da imagem da dona Padecida do hospital do Pêntico Folhaço lá de Uberaba que era amparada apoiada pelo Chico Xavier sempre de uma forma contínua o que seriam daqueles doentes naquela época anos 1950 começo dos anos 1960 quando a pessoa que era cortadora do chamado fogo selvagem ou Pêntico Folhaço não tinha tratamento disponível muitos foram salvos eu conheci pessoas que foram curadas lá no hospital do Pêntico Folhaço com o trabalho da dona Padecida então isso é um apoio a vida agora a pessoa que recebe ela tem um compromisso ela tem um compromisso de melhor aproveitar agora essa nova opção é por isso que quando nós tratamos de vida na visão espírita nós temos que lembrar sempre o tempo não volta nós temos que aproveitar as nossas disponibilidades as nossas condições dentro do contexto que nós estamos vivendo e são situações diferentes cada pessoa é um caso mas nós temos que fazer um esforço na visão espiritual de aproveitamento para concluir eu vou lembrar aqui de um diálogo que eu escutei do Chico naqueles atendimentos que ele fazia de pé ainda lá no bairro dos Pássaros Pretos na época arredores de Uberaba chegou uma senhora e foi buscar o apoio e o benefício com o Chico e a equipe que estava lá e ela começa a relatar ao Chico as dificuldades que ela estava passando as restrições na sua vida tudo e o Chico ouvindo pacientemente de repente ele disse minha senhora eu deixei que a senhora falasse eu queria escutar mas eu gostaria de dizer que eu não sou uma pessoa privilegiada o meu Chico extremamente conhecido no Brasil várias partes do mundo naquela época tinha já centenas e centenas de livros publicados entrevistas na mídia brasileira eu não sou um ser privilegiado ele começa a lembrar aos 5 anos de idade eu perdi minha mãe e eu fui terremelmente tratado por uma madrinha que até me dava agarfadas no abdômen depois eu fui trabalhar numa empresa numa pequena indústria da cidade e adquiri um problema pulmonar era uma antiga empresa de indústria de tecidos mexendo com o algodão com aquele pozinho fiquei cego perdi uma vista completamente e até hoje eu tenho dificuldades e preciso tratar dessa outra vista houve um momento que eu me submeti a duas cirurgias médicas por aqui em São Paulo Dona Lema acompanhou os casos aqui nos hospitais de São Paulo e disse ele há pouco tempo eu sofri um infarto eu não sou um ser privilegiado e ele demonstrou então que ele estava fazendo um grande esforço apesar de todas as suas limitações orgânicas e ele também de certa forma na época já da idade mas ele estava cumprindo o trabalho dele ele estava fazendo o atendimento àquela população que buscava acolhimento consolo o esclarecimento dele ele estava portanto valorizando a vida do próximo mas também preservando e valorizando a vida dele isso é realmente marcante como exemplo a todos nós e é por essas razões que apesar de todos os limites impasses intempéries que ele passou ele viveu até os 92 anos de idade e na medida do possível sempre levando a uma mensagem de apoio de consolo de bom ânimo às pessoas assim meus amigos quando nós lembramos os registros de João sobre a orientação de Jesus eu sou o caminho a verdade e a vida e ninguém chegará ao pai se não por mim fica claro que é o caminho é o roteiro que ele nos traçou ele se colocando como um intermediário para a nossa compreensão sobre a lei divina ampliando os nossos conceitos ou conhecimentos relacionados com a verdade e aprendendo a valorizarmos as nossas exposições orgânicas mentais e espirituais para isso nós tínhamos a dizer no dia de hoje Senhor Jesus mais uma vez que agradecemos as bênçãos infinitas uma noite em que ouvir as palavras do Evangelho traz a verdade dos caminhos desses pioneiros que trouxeram na terra tantas lições de sabedoria e de sabedoria Senhor que possamos aprender dentro dessas lições a valorizar a vida o dom mais precioso enquanto encarnados e após o nosso desencarno continuando vivendo Senhor a esses pioneiros que tantas verdades nos trouxeram nós agradecemos e rogamos que eles possam despertar-nos deste sonho que muitas vezes temos na terra que poderão tornar-se pesadelos tão grandes que possamos aprender com eles valorizando o que valor tem e que possamos também na eternidade ter a consciência dos minutos desperdiçados desperdiçados de não aproveitar aquilo que trazemos com o tempo necessário ser connosco o Mestre hoje agora e sempre que o Mestre não se tornou o Mestre não se tornou a consciência de não que o Mestre não se tornou Obrigado.